Agora nós vamos ver o técnico Leston Júnior, teve um treino fechado ontem lá e depois do treino ele concedeu uma coletiva, mas não falou nada do time nem do treino não. Veja o que é que ele falou. Então assim, a Copa do Brasil é uma competição muito democrática, né? Historicamente ela é uma competição que contempla todos os clubes de todos os estados do país, de todos os níveis, né? E quando você começa uma competição como essa, você tem que ter objetivos por etapa. E o nosso primeiro objetivo no início do planejamento foi chegar pelo menos à terceira fase, que é a fase na qual nós nos encontramos. Porque o avanço de duas fases daria ao clube um suporte financeiro importante para a competição principal, que é a Série C. À medida que você consegue atingir esse objetivo, obviamente que você passa a se credenciar, a brigar por uma coisa maior. Bom, na verdade, Zé, essa questão da Copa do Brasil, ela é boa. Claro, você ganhar ela é excelente, o esporte já foi campeão uma vez. Mas o aspecto econômico da Copa do Brasil, ela pode salvar o ano de qualquer agremiação. Essa fase vale 1 milhão e 900 mil. Exatamente, Ederval. Aí é o jogo do semestre. Cada jogo, cada fase da Copa do Brasil, representa o jogo do semestre para um clube como o Santa Cruz, que vive aí afundado em dívidas, em débitos trabalhistas, sendo cobrado. Então, esse jogo tem que ser encarado como uma decisão pelo Santa Cruz, né? Em relação à parte técnica, acho que não há vantagem não, embora o ABC jogue em casa, mas me parece ser um jogo muito equilibrado. Exatamente, e nessa fase, se não me engano, da Copa do Brasil, não tem mais o gol qualificado, né? É. Então, tem que segurar o resultado lá para vir. Cadê? Cadê a provável escalação? Decidir em casa, né? É, decidir em casa. Coloca aí a provável escalação, porque o técnico não confirmou, eu tenho que chamar de provável. Olha aí, o Anderson, o Marcos Martins, o João Vitor, o William, Carlos Renato, Diego Lorenzi, Ítalo Henrique, Alan Dias, Augusto Ojô, Luiz Felipe Pipico. A novidade aí é o Carlos Renato, né? Que é um jogador que chegou recentemente e já ganha a condição de titular. Chegou sábado e já joga hoje. O Bruno Ré, inclusive, nem foi relacionado. Agora, Augusto Ojô, eu sinceramente, eu votava Jô, viu? Porque esse Augusto, Zé, esse cara já abusou de não aproveitar as oportunidades que teve durante esse período que ele está no Santa Cruz. Eu me preocupo assim, porque eu ouvi a entrevista de Leston Júnior e ele não falou, assim, muito de montar um esquema mais precavido, né? O jogo é fora, no Frasqueirão. Então, é tentar segurar pelo menos o 0x0 para vir decidir aqui no Arruda, né? Não dá para brincar com esse jogo, de achar que o Santa Cruz é aquele time que ia lá e resolvia. Não é mais. Tem que ter cuidado, respeitar o ABC, tentar segurar o resultado lá, o placar 0x0, 1x1 e vir decidir no Arruda com o apoio da torcida. Ô, Zé, a gente, nós dois, somos do tempo que o Santa ia para lá e o ABC ficava com medo de perder de goleada. Exatamente. Não é? Hoje não. Hoje nós temos que ir para lá pensando primeiro em não perder o jogo. Exato. Porque a partir do momento, se o Santa está levado de 3x0 lá, acabou. Ele já desmotiva o segundo jogo aqui, já perde público, já perde torcida, já perde renda também, né? É. Então, é preciso segurar lá para fazer do jogo em casa, no Arruda, a verdadeira decisão. E se tiver que perder, que seja apenas de 1x0, né? É, exatamente. Seja apenas de 1x0 ou 2x1, né? Um resultado possível de ser superado aqui dentro de casa. Quem deve ser titular? Jô Augusto, essa é a minha pergunta. O Wesley diz, nenhum dos dois, horríveis. Esses caras, se eu fosse Leston, eu colocaria dois atacantes, Pipico e Guilherme Queiroz. Tem que pensar direitinho para não tomar gol, né? O Edmilson diz, Augusto, assistindo o jogo aberto com minha esposa Sueli e minha filha Helen e o noivo dela, Anderson. Oh, família, família bacana. Alô, Edmilson. Muito obrigado, Demetrius Wanderlei. Cadê a terceira opção, Coveiro? Sim, diga qual é a terceira opção. Pedro diz, Jô, Jô, Jô. Que ponto novo chegou o futebol de Pernambuco, né? Esse Jô, ele não era nem para estar jogando por aqui, gente. Aí o torcedor agora está pedindo ele no time. Vê que negócio danado, né? Que é um jogador fraco, tecnicamente, Zé. Infelizmente, não há nenhuma opção na base, não, do Santa Cruz. É danado, né? Santa Cruz sempre foi um clube muito... Revelador, né? Exatamente. Produtor de jogador. Henrique Filho diz, Jô, quem sabe ele não decide o jogo hoje. Aderval manda um abraço para esse competente e grande amigo, Matheus Lopes. Tá bom, Henrique? Tu é frigo dele, né? Tu é frigo dele, né?